Amanhã é o dia D de imunização contra a gripe. Pela campanha do Ministério da Saúde, postos de saúde do Brasil inteiro, gente, abrem para vacinar os grupos prioritários. Vamos assistir. A vacinação vai estar disponível em todas as unidades de saúde de Juiz de Fora, das 8 da manhã às 5 da tarde. E no dia D também vai ter postos volantes montados. Eu estou aqui com a Marcilene Costa, que é supervisora do setor de imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica. Marcilene, quais são esses pontos volantes que vão estar disponíveis neste sábado? Além de todas as unidades de saúde, no sábado nós teremos também Santa Cruz Shopping, Departamento de Saúde da Criança e Adolescente, Departamento de Saúde do Idoso e a Igreja Sagrado Coração no bairro Bairu. E é importante que as pessoas tenham em mente que mesmo quem já se vacinou nos anos anteriores tem que se vacinar esse ano de novo. A vacina é anual, né? Então é importante que mesmo que tenha tomado nos anos anteriores, que a pessoa se proteja porque ela é constituída de vírus que está correndo, né? Ou seja, que está contaminando nesse ano. Então são vírus diferentes do que ela tomou ano passado. É importante que ela se vacine novamente. E quem são as pessoas que precisam se vacinar, que fazem parte desse público da campanha esse ano? Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, as mamães que tiveram bebês até 45 dias após o parto, professores, idosos a partir de 60 anos de idade. E durante a vacinação, na semana, normalmente, alguns pontos vacinam públicos exclusivos. Nesse dia de amanhã, isso não vai acontecer, todo mundo pode vacinar em qualquer um dos postos. Isso mesmo. É importante a gente colocar que nesse sábado, todos os postos estarão atendendo todo o grupo preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, o idoso pode procurar, inclusive, o PAN Marechal, que ele também considerar ser vacinado. Então, só para a gente reforçar, a vacinação ocorre das oito da manhã às cinco da tarde.